E quando alguém pergunta se esse amor pode ser pra sempre da gente Depende, é escolha, é intenção, é seguir em frente E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre A gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente Eu te amo mais do que no dia em que te conheci Eu te amo mais e desde quando você disse sim Eu te amo mais, mais E a cada novo sol eu amo mais Eu te amo mais do que o pássaro ama flor Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor Eu te amo mais, mais, mais se no fundo você entender que mais ainda é pouco Eu te amo tudo e é em tudo Eu te amo tudo e é em tudo E quando alguém pergunta se esse amor pode ser pra sempre da gente Depende, é escolha, é intenção, é seguir em frente E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre A gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais, mais, mais se no fundo você entender que mais ainda é pouco Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Eu te amo mais do que o A2 vai durar pra sempre Amém